O Abre Alas Que eu quero passar Vamos mudar a voz Vamos ser a voz Vamos mudar a car Se depender de mim Hip hop não tem fim Eu tô no hip hop E o hip hop tá em mim Eu tô no hip hop 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 Eu tô no hip hop